Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de PES 21 e dessa vez a gente vai fazer o simples e o óbvio e o mais certo possível que é a nossa vontade de vitória contra o Vasco, agora vai ser Vasco botar fogo, o Vasco vai jogar em casa tentar fazer um mais gorro né, fazer um jogo decente São Januário O estádio de São Januário, casa do Vasco é do tipo que pode virar um calmeirão quando a torcida comparece em massa Depois de uma grande vitória na partida de ida, eles me parecem prontos para garantir a classificação hoje Mauro eles me ajudaram muito bem na primeira partida Milton, se jogarem aí por volta de 40, 50% aí a estatística depende dos organizadores, da polícia militar, do tipo de pesquisa, dá para garantir a classificação é só jogar com inteligência, lembrar que tem coisa debaixo do cabelo Tomar Acabou de falar, começamos hein Começamos hein E aí Ó Ó Parece fácil jogar bola com esse cara aí meu Não Saiu do orgulho, eu boto o Renato Jogando Vou botar o Renatinho, tem que fazer alguma coisa No início ele estava bem, agora ele já está meio que nhe, não pode não Isso aí Vamos aquecer, vamos aquecer o motor, vamos aquecer o motor Ai não, tem que jogar lá para frente Foi bem ali o defesa Henrique Mandou para a zona de perigo Jogou a bola lá para frente Grandal, não com bem a batida A dupla dinâmica Grandal e Coutinho Já deu, já deu, já era, já era Eu falei É jogada rápida meu amigo, muito rápida Bora, 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 bora Ataca, 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 ataca Aqui, 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 ó Ó, isso Cara, tu não vai passar pela minha defesa Acabei de falar É, agora que eu vi o campo, está chovendo Viu? Não vai passar pela minha defesa Rapaz Muito bem que saiu a bola. Do nada começou a chuva, né, cara? Campo pesado. O bom também que a bola vai igual um... Ai, mentira. Olha isso, hein? Aí, ó. Começa o rolo. Ó, só vou lançando, filho. Aí, ó. Vou fazer a jogada de novo, hein? Mentira. Ah, joguei errado. Ah! 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 Mentira que a bola parou. Ah! E ele levou. A medida de bola pela direita. O quê? Ah, e dois, cara. Ainda vou ter a jogada. Ah! Acabou, acabou, pegou e fez. Acabou, pegou e fez. Caraca! Com três gols na frente, já dá pra conemorar. Muitas vezes no futebol, hoje, o atacante ou o primeiro jogueiro recuperou a bola. Caraca! O que que tá acontecendo? O Jovem aí também jogando. Nem cansaram, né? Ah, o do Coutinho já. Então foi o seguinte, Coutinho. Como prometido, o Renato Gilgando vai entrar. Só. Só ele. Vambora. Vamos trabalhar, vamos. Ah, para. Vai! Somos esses lances em que eu me identifico com o jogador. E ela demorou de marco a passar essa bola, estragou tudo. Lançamento por entre a defesa. Chocou! ai eu fiz mais difícil eu cortei o jogador meu filho a cara tentou tirar mesmo a gente enrolei com a bola e toquei oi cortou bonito filho peraí que não mirou à direita calma 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 que vai ter seu momento até esse momento meu amigo oi oi e lá furei é foi nada que eu tava olhado não faz isso não que eu tá molhado oi 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 é porque não tá deixando passar não né 어 e eu já entendo eles eu entendo eles verdade ai eu tava esperando já eu não passa natinho Acabou o primeiro tempo. Renatinho, você tem que pegar a bola e acreditar. Olha lá, falei que ele ia fazer, falei que o Renato jogando ia fazer, rapaz, olha lá, voltamos, voltamos, hein. Isso aí, rapaz, a tremida, a tremida, a tremida da torcida. Voltei, pô, voltei. Só um toquinho humilde lá, goleiro, não, achei que ia pro canto, né, achei que ia pro canto, né, só que não. Que toque louco que ele deu, mano. Caraca, para com essas jogadas aéreas, cara. Ah, aí também não, né. Aí a pessoa se pega também, eu não juro não. Ó. Bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora. Linda. Caraca. Ah, e quase que eu faço outro. Pô, merecia um gol, ele cortou bem, merecia um gol. Tava mesmo. Ah. temperatura. Cantou mais um glib e ele pegou o seu gol. Há uma conjunta enorme dentro da área, não tinha comecer alguma coisa com tanta gente lá dentro. Sandal. a gente sabe que eles são muito gols na interceptação de passos quero ver como é que vai ser um outro gol vamos fazer ai o que que foi caraca hein o lance também não ia pegar também bora luquinha é isso ai se encrenha entrando e nunca saindo ta tranquilo caraca enrolei muito pulei tudo caraca o técnico ta trocando todo mundo deixa eu ver como é que ta o meu meia esquerda não tem muito o que fazer lateral esquerda pronto ai garoto lateral direita tem que ser parada né pronto vamos trabalhar vamos trabalhar jogando nossas trocas oi 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 Caralho, já trocou quantos? 9? Ah, mentira Ah, mentira Quero ficar a bola em cima de mim Pronto, pronto O suficiente Ih Aí não, era devagarzinho Caraca, isso aqui foi maneiro Oh, rapaz Vai com calma Não vai descarregar a raiva em cima de mim não Tá perdendo, acabou Por isso que ele foi na bola, cara O Renato tá aqui, né? Caraca Só um gol que ele queria, coitado Ele só queria um gol, coitado Só pra não ficar no zero Oh, rapaz Caraca Caraca Três chances, filho Muito bom, goleiro Muito bom, representou Um, ó Tirei, depois chatei dois Na última, o outro Três Caraca Aí, parabéns, mano Parabéns mesmo O que você gostaria de destacar, Mauro? Buscaram o resultado Foram melhores o jogo todo E mereceram Estão encerradas as transmissões Desta noite, Mauro Muito obrigado, hein Por ter me ajudado aqui Nos encontramos numa próxima oportunidade Muito obrigado, Milton Até a próxima transmissão É, eu acho que já deu o que tinha que dar Pô, foi uma partida boa Caraca, caramba 7 a 0 4 de final passando Então, beleza Ganhei do Vasco Agora, eu tô aqui Eu vou jogar contra o Quem que ganhou aqui? Eu ganhei de 7 a 0 Primeiro ganhou de 2 a 2 Fez a 2 Para o Santos Tá Agora a gente vai para a semifinal Boca Rúnior Vou acabar contigo Então é isso, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui Não deixe de escrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dar aquele like Fui Muitos acreditam que vocês vão passar A fase dos grupos com facilidade Mas o que você acha de suas chances? Depois dessa sequência? Já tem até a resposta certa Podemos passar a fase de grupo E vai ser muito disputado Vencer o grupo é um bônus Bom, sim Não temos grupos fáceis nessa competição Mas eu diria que estou grato Por não ter caído No grupo da morte Quero garantir a nossa classificação O mais rápido possível E abrir uma boa vantagem Contra os outros times Com certeza Humilde, né? Humilde, esse dia é massa É óbvio que a gente tem de negociação aqui O que que querem fazer com o meu jogador? Alguém quer Cara, vocês querem comprar de qualquer maneira, mané O lateral direito A renegociação fracassou, né? Vou renovar o contrato Hum, então é isso aí Hum, então tchau Pusadão Mão! Mão! Mão!